Música Brincando, brincando, ele ficou em terceiro lugar nas eleições para presidente de 1994 e continua insistindo. Eu vou conversar com o candidato Enéas Ferreira Carneiro. Enéas, eu estou vendo a sua filha ali na plateia e eu me lembro que a primeira vez que você vê o programa, eu estava até comentando ainda há pouco, que ela era uma garotinha vestidinha de vestidinho de veludo, gola branca, sapatinho de boneca e agora já está uma moça. Com que idade você está? 17. Está com 17 anos já. E eu estou notando o seguinte, você encurtou a barba? Não, está só escovada. Em homenagem ao seu programa, eu escovei. Deu uma escovada? É, escovei. A impressão voltinha que ela era mais... Não, não, eu queria querer esse pau, vai enrolando. Agora, realmente eu acho uma ironia você usar essa barba sendo filho de barbeiro, seu pai era barbeiro, mas morreu há muito tempo. Quer dizer, não é uma revolta isso. Em 1994, você tinha pouco mais de um minuto na televisão. Eu sei que a gente sempre cronometa, eu sempre cronometo o seu tempo aqui, desde a primeira vez que você foi candidato, não é? É verdade. E teve... Aliás, o seu programa foi a primeira vez em que eu falei ao vivo para o Brasil. Foi a primeira vez. E você já botou o relógio aí de novo? É, para ter uma ideia, me cronometrar, me policiar aqui. Você já pensou, caso não seja eleito presidente, de arranjar um emprego na rádio relógio, não, para ficar o tempo todo só cronometrando. É. Está vendo? Olha só, você chegou na frente do Cuesta, chegou na frente do Brizola, teve quanto? Cinco milhões de votos, foi isso? Quase cinco. Quase cinco milhões. E você continua insistindo, você não pensa em desistir da candidatura e você quer sempre ser direto presidente da República? É. No vértice da pirâmide há muito mais condições de mudar o cenário, que é um cenário dantesco. É um cenário triste, que você me conhece tão bem quanto eu. O cenário nacional que aí está. É esse o propósito. Mas por que você acha que é fundamental já começar como presidente? Você acha que no vértice da pirâmide, quer dizer, e o Congresso não entra em linha de conta? Não entra nessa avaliação? É uma perspectiva também. Eu em 89 registrei um documento em Brasília, você se recorda, dizendo que não me candidataria a cargo nenhum a não ser a presidência. E eu corrigi isso em 2000, quer dizer, na verdade eu tenho o direito, eu mesmo, sempre o tive, e tinha aberto o mundo desse direito, de poder em determinado momento mudar de ideia. É um direito, né? Claro. Mas, na verdade, dado o cenário, eu repito, que é entristecedor no país, a miséria urbana e rural, a miséria educacional, a miséria social, todas as misérias possíveis, que é a miséria moral. Por tudo isso, eu quero crer que é ainda, do meu ponto de vista, o lugar ideal para mexer em tudo e a presidência. Eu estou dizendo que não se ajude lá. Sim. Agora, você quando se candidatou a primeira vez, está aqui, inclusive doutor Max Nunes, que já conhecia você, que é cardiologista, porque você tem um nome extraordinário como cardiologista, especialista em eletrocardiograma. Você tem até um livro aqui. Eu trouxe para você na época. O eletrocardiograma. É antes da eleição. Antes da eleição. É o 87. O nome já era Enéas. Está aqui, olha, é. O nome já era Enéas. Já era Enéas. Candidatou, olha o tamanho do livrinho que ficou. Olha só. Quanto você já perdeu desde que resolveu entrar para a política? É difícil. Eu não tenho esse número, mas eu perdi mais de dois terços, quase três quartos de tudo que tinha oferido. A maior de todas as perdas foi a esposa que você conheceu, que em um determinado instante zangou a mãe dele, gente, não quero mais, com toda razão. Não aguentou mais, né? Você separou-se? É, não fui eu, foi ela. Não fui eu. Ela falou que não chega, não quero mais. Não, eu não aguento mais, com toda razão. Eu a respeito. Tudo bem, vamos respeitar, mas o seguinte, por que é que você entrou na carreira política? Não foi por causa, não foi um pouco por causa do incentivo dela? É, um grande incentivo, incentivou-me em tudo, não só na política, em tudo, mas... Mas não foi ela que disse, por que é que você, então, você fica falando? Dado o meu poder de síntese e a capacidade de expressão, né, que graças a Deus, não, um dom que a natureza me deu, ela disse em 89. Mas não lhe cabe culpa, fui eu que decidi, né? E depois o acervo de problemas, aquele conjunto de situações todas ruins pelas quais se passa durante o período, tudo isso foi criando um ambiente muito difícil de manter. É claro que nunca é uma causa só, mas nesse conjunto de situações, após... Foi em 95, ela me pediu que nós nos separássemos e eu fui obrigado com a acessa. E eu estou dizendo isso, mas veja bem, em nenhum momento há nada contra ela, que era tudo extraordinário. Aliás, ela chegou a ser a primeira mulher procuradora-geral da justiça militar no Brasil. Era tudo extraordinário o valor. E ela aguentou quantas eleições? Ela segurou a barra quantas eleições? 89 e 94. Terrível. É, é, é. Certíssimo. Agora, eu estou sentindo você um pouco para baixo, assim. Não, eu estou falando devagar, esperando que você... Você é o dono do programa. Não tem isso. Nós somos. Você está sentado aí, na hora de você senta, você é o dono do programa. Se não tem isso, se você me der dois minutos, dois a três, eu queria falar da questão central. Existe uma questão que os senhores candidatos, é uma questão pela qual eles passam ao largo. A questão central. E eu, se você me permitir, eu queria falar sobre isso. Por favor. Pode ser? Pode. Muito bem. A questão central do meu... Vou olhar para o relógio. Dois minutos, você falou. Entre dois e três, né? Tá bom. A questão fundamental para o país é a absoluta impossibilidade de continuar sendo dessangrado como está. Eu falei disso, 89 e 94. Veja, vamos pegar só os dois mil e dois mil e um. Números redondos. Em dois mil, o Brasil terminou o seu exercício, falando só do Tesouro Nacional. Há muitos números quando se fala desse assunto, só do Tesouro Nacional. Com um número de 635 bilhões de reais de dívida, somadas as dívidas do Tesouro, a interna externa, do Tesouro. Eu estou tirando dívidas outras de empresas privadas que compõem a dívida externa também. Só do Tesouro. Em 2001, quando acabou esse último exercício, nós estamos em 2002, repara que eu vou me animando, né? Porque o assunto eu me queria... Aí estávamos com... Estávamos, o Brasil, 794 bilhões. Os números em si não dizem nada, são números, números não reclamam. Inclusive o governo dirá, suas excelências, os governantes dirão, não, não, mas tem que descontar aí aquilo que é dívida dos Estados-membros. Você está para as negociações e renegociações dos Estados-membros, são créditos. Créditos junto ao Banco Central, depósitos em bancos, enfim. Descontados todos esses valores, as duas cifras que já eram grandes, caem um pouco. Dos 635, chega-se a 432 bilhões de reais em 2000, e chega-se em 2001 a 554 bilhões de reais. Ainda o governo argumentará. Mas, veja bem, houve uma inflação, perfeito, calculemos a inflação. Calculada a inflação de 10% ao ano, inflação que eles dizem, 432, com 10%, dá mais 43%, dá 475. E aí que está o ponto crucial. De 475 bilhões, saltas para 554. Então, corrigindo a inflação, a dívida está aumentando. 16%. E o que isso implica para o país? Isso implica um dispêndio anual, exercício 2001, 120 bilhões de reais. 120 bilhões dão 10 bilhões mês. É uma coisa astronômica. Não há dinheiro para a saúde, não há para a educação, tudo mais que é discutido no seu programa, em qualquer lugar, perdoe-me, é conversa fiada. Vou aumentar salário, vou melhorar, isso é tudo é conversa fiada. Não há dinheiro. A verdade é que não há mesmo. E um ponto também que é vital nesse aspecto, a se considerar, é que isso só tende a piorar. Então, a minha síntese é essa. Esse é, a meu ver, o ponto central. Um governo, não seja qual for, que assuma o comando do país, tem que dizer assim, como eu vou fazer para deter esse processo? Qual o caminho? Isso será o objeto de nossa conversa, eu espero. Qual o projeto? O que é que se vai fazer para que o país possa emergir desse lodo da saúde e ignominha de vergonha em que ele está mergulhado? O que é que se vai fazer para... O que é que se faz? Porque já está com mais de três minutos, só para ver, falar do seu poder de síntese. Exato. O que é que é preciso fazer, então? Aí, é preciso ter coragem. Porque a minha palavra, que está em tudo que eu escrevo, em todos os lugares, estive já ali numa TV em Santos, e pipocaram o telefone, mas 160 e tantos, diz o diretor lá da TV, que foi recorde, eu só vejo uma saída. Não é brigar, não é místico, é sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos. E dizer, não dá mais. Não dá mais. E não que, não se venha a falar em calote, não, não, peraí, antes que se fale em calote, peraí. Eu não falei em calote. Ah, não, antes que se fale, antes, 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 permita-me, que a conversa é essa, não é calote. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar, levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado nosso patrimônio e a N a Z para os disso. Então, é impossível continuar. Como continuar se o orçamento agora de 2001 foi em torno de 200 bilhões? E nós pagamos 120. Aí veio o governo de novo com um boletim extremamente distorcido. Mas vamos ficar aqui na mesa. Estamos na mesa de negociação. Mesa de negociação. Você chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, não vamos mais pagar. Não. Vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estamos matando o nosso povo de fome. Securitizada. 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Fazemos uma auditoria. O outro lado fala assim. Não. Não. Vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala. Não, não. E eu digo não. Bem forte. Não. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. O Brasil é hoje um Haiti descomunal. Mata-se uma pessoa por hora às vezes. Rio de Janeiro e São Paulo. Nas grandes metrópoles. Isso é... Crianças pedindo esbolas estão às pecas e nós já discutimos sobre o seu programa. E sei que... Eu já assisti a programas seus em teatro. Já vi você há muito tempo atrás, antes de eu ser político. Claro que você não se lembra, eu era desconhecido. E vi a sua angústia quando você falava contra o governo da época, que era o governo militar. Eu me recordo disso. Você dizia, mas com tanta miséria. E eu pergunto, e a miséria diminuiu? Olha o desemprego em São Paulo. Dados. 19,9%. 20%, quer dizer, da população econômica... Mas isso ninguém nega. Isso ninguém nega. Você está falando... Falta coragem para enfrentar o problema. Eu disse. O CERN é esse. O fulcro da questão é esse. Ou se enfrenta o problema. Ou esse problema é apresentado de frente ou não há solução. Seremos na Argentina, não tenha dúvida. Bom, você tem aqui... Eu pedi que todos os candidatos me mandassem um programa de governo. Eu estou notando nos programas de governo... Quer dizer, aqui você acabou de dar uma solução que é o seguinte. Devo, não nego. Pago quando puder. 30 anos. Securitização. 60, seja lá o que for. Isso. Depende do outro lado, tem que combinar com o outro lado. Isso. O outro lado aceitar. Mas o outro lado tem interesse também. Agora... Não, tudo bem. Aí, educação. Eu achei um pouco reduzido o seu programa. Não, veja o título, Jô. Por favor. Aqui. Uma visão de síntese. De síntese. Eu o fiz em 98. Não houve interesse nenhum de nenhum... Aliás, não sei, mas nenhum programa me chamou em 98. Não houve nem debate. Então, em 2012 eu disse. Não adianta. Eu vou dizer as mesmas coisas, escrever para os meus colegas. Então, você fez um resumo. Aliás, quando eu mandei buscar, você ainda estava terminando de bater o... E agradecimento aqui ao seu motorista, que foi excelente. O meu motorista que... O motorista da produção. O motorista da produção. O motorista da produção. Excelente. Ah, é. Cheirou o parinho. Aliás, está aqui na plateia. Você esperou lá. Obrigado. Muito bem. Cheirou o parinho. O Enéas, você é rotulado, não vou nem falar acusado, mas é rotulado de ser um homem de extrema direita, de ser fascista, de ter ideias extremamente autoritárias. Como é que você vê isso? E, só para complementar a pergunta, como é que você vê esse fenômeno Le Pen em Paris? Posso tomar o programa? Na França. Posso tomar? Claro. Mas a água é sua. O programa é nosso. Você tanto sentado aqui é nosso. Mas existe sim. Quer outra coisa? Não, não, não. Nada? Não, não, não. Cachaça, o produto nacional. Você quer oferecer café, então. Café? Quente. Com açúcar, sem açúcar. Com açúcar, só uma grita. Café? Quente. Com açúcar. Quente. Bem, primeiro vamos logo examinar o senhor Le Pen. É notoriamente conhecido. Homem de extrema direita, xenófobo, um homem racista e... Não preciso dizer de público, você me conhece, eu não sou nada disso. Sou radicalmente contra a pena de morte. Radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Qualquer forma. Mas é a favor da bomba atômica. Devagar, eu fui a favor de o Brasil ter o controle e argumentei na época dos meus minguados segundos que se o Japão tivesse aquele 45, os Estados Unidos não tinham destruído Hiroshima. Eu estive lá. Não na época, era uma criança. Muito depois. E vi o holocausto. Na época você estivesse lá. Não estaria aqui. Não estaria aqui. É verdade. É verdade. E aí? Mas então a construção não é delicismo querer. Porque então todos os países que tenham, então, todos os países que têm o poder nuclear, e é engraçado, o clube atômico, eles não querem que ninguém tenha, mas eles têm a vontade. Eles não querem que mais ninguém tenha. Tem. A Índia, por exemplo, tem. 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 Vou ter e tem. E eles não mexem com a Índia. A China tem. E ninguém mexe com a China. Então a bomba foi a pena. Claro que o assunto foi distorcido. Eu passei tudo o que penso, tudo o que estudei durante a minha vida, física, cestas exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava a bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Parece que eu só sei fazer, mas não é mais nada. Mas, René, voltando então ao negócio da aposição de fascismo e Leper. Não, esqueçamos isso primeiro. Tem nada em comum com o senhor Leper. Não, eu conheço, nunca ouvi, nunca nem ouvi pronunciar. Porque eu não tenho nenhum interesse no que ele diz. Nada. Nada, nada, nada. Nenhum. Definida posição. No que concerne autoritário, confunde-se muito uma pessoa que tem convicções precisas, que fala com segurança, com firmeza, que acredita no que diz, que tem entusiasmo. Confunde-se isso muito com autoritarismo. Será que, para ser democrata, tem que falar sempre mansinho, devagarinho, dando a impressão que não tem convicção sobre coisa alguma? Eu tenho convicções. Eu sei que o meu, o seu, o nosso país está afundando. Eu estou vendo. A não ser que eu tivesse em minha anopsia lateral homônima. Quer dizer, que eu visse com um lado do olho. Tivesse o quê? Não. Em minha anopsia lateral homônima. Em minha anopsia lateral homônima. É seguir a um lado, né? Em minha anopsia lateral homônima. Um lado de fora do olho e o lado de dentro do outro. O lado nasal, né? Um lado de fora e o lado de dentro. Vem mal. Quase certo. Sim. Eu não tenho isso. Eu vejo bem. Com os óculos, claro. Com os óculos. Com os óculos. Sim. Sem os óculos, já quita logo a hemianopsia total. Não, não, não. Miopia. Não tem hemianopsia, não. Então, tá bom. Então, quer dizer, quem está olhando para o país percebe o que está ocorrendo. E eu lhe digo assim, eu tenho apenas convicção. E essa convicção, veja, ela se alicerça em dados. Os dados que eu lhe passei são dados do Tesouro Nacional. São irrecorríveis. Tudo bem, mas ao mesmo tempo que você diz isso, que você disse, não, não sou autoritário e tal. Você quer ser. Você acha que a coisa só funciona de cima para baixo, você sendo presidente. Não foi de cima para baixo. Está mais poder. Veja a sua excelência, presidente. Tudo bem. Só para complementar. E ao mesmo tempo, o Prona, você diz, eu não faço alianças. Eu não faço. O partido não faz. O partido já fez por aí, outra lá. Tudo bem, mas você não faz. A minha eleição, não. Bom, eu teria que abrir mão dessas convicções. Repara o que está acontecendo com o líder das pesquisas. Procura mais daqui, ali, ali. Quer dizer, vamos fazer uma aliança ali, daqui a pouco. Mas uma ou outra aliança é espúria e desaparece o núcleo central. Mas como é que você vai governar sem fazer alianças? E quem é que se aliaria ao Prona? Porque você, num regime democrático, você tem que fazer, todos os seus projetos têm que ser aprovados pelo Congresso. Sem fazer alianças, isso não fica muito difícil? Nós já discutimos também isso muitas vezes. Nós tem. Eu e você. Sobre alianças? Entre os programas. Desde 89. Tá. Quando o presidente Collor assumiu, foi logo após o nosso programa aqui, que eu estive com você, quando ele assumiu, veja bem, ele era partido da equação pequena. E ele, com a força que tinha trazido das urnas, ele conseguiu ir mostrando as teses dele. Claro, terminou muito mal, né? Mas não é por problemas aí próprios das diretrizes que ele traçou. Mas eu quero crer que todos queremos um Brasil melhor. Se todos queremos, e a pessoa que lhe fala que chega ao poder, ou qualquer outro, estiver realmente com um projeto desse gênero, eu repito, eu não vejo outra saída porque precisa ter coragem para fazer isso. É preciso ter coragem. Veja na Argentina, eu repito, ouviu o que ele quis fazer, o senhor Sarrar. O senhor, meu amigo, o senhor Sarrar, sabe que ele renunciou. Conta-se, a boca pequena, que apagaram a luz da Caça Rosada e que ele foi ameaçado, renuncia, e aí ele renunciou. Não, apagaram porque ele não tinha pago a conta, parece. A Caça Rosada, vai, vai, vai. Olha só, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos continuar aqui com o candidato Enéas Ferreira Carneiro. Vilém, por favor. Tchau. 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 Tem o, aqui ao meu lado, o candidato Enéas Ferreira Carneiro. Ô, Enéas, nós estávamos falando aí, você estava falando do problema da Argentina, do perigo da gente se transformar numa Argentina, apesar das diferenças entre os dois países que me parecem grandes, né, e estávamos falando também das acusações que você recebe de ser uma pessoa de extrema, autoritária, de extrema-direita. Como é que você se posicionaria politicamente? Como um homem de centro, de esquerda, de direita, como? Eu não aceito mais essa classificação, isso é do passado. Tá bom, mas digamos que fosse do passado. Eu sou um nacionalista, eu sou um homem preocupado com a nação brasileira. O Nasser, que nacionalismo é um amplo, é, não, pode escambar lá pra Hitler, meu Deus do céu, não tem nada a ver com isso, mas pode escambar pra Malto Setúbe, do outro lado também, que é a extrema-esquerda, nada disso, veja bem, nada disso. Primeiro que eu defendo a iniciativa privada, ponto. Aqui na plateia, na segunda fila, está o senhor Renato Reichman ali, louro de casa, que é meu editor, né, e acredita em mim, está fazendo meu novo livro, que vai, se Deus quiser, até o final do ano está pronto. Livro de quê? De eletro, que é o que eu sei, dentro da minha área, o que eu ensino. Mas você é candidato a eletro ou candidato a presidente? Meu Deus do céu, eu sou um político que trabalha, eu sou político, eu trabalho, é do que eu vivo, se eu tivesse alguém me dando dinheiro pra viajar, alguém me dando dinheiro, sem saber de onde, caindo do céu, mas eu vivo do meu trabalho, do aula no Rio em São Paulo. Deixa eu fazer aqui uma parte dizendo que o Enes é um dos especialistas em eletrocardiograma, uma autoridade das mais respeitadas no país, talvez na América do Sul, não é? Tanto que tem muitos médicos que não entendem porque é que de repente você foi mordido por essa vocação. Ah, opa, saiu bem, hein? Mordido por... Como saiu bem se eu nem entrei aí? Mordido, pressupõe algo que morde. Que eu saiba a vocação do meu universo semântico no morde. Mas eu respeito. Mas eu respeito. Tudo bem, tudo bem. É uma figura... É uma metáfora. É uma metáfora. Uma metáfora. Você disse que não... Não, não... Não tem nem dinheiro pra viajar, pros municípios, pra conhecer. Não, não, não. Mas eu não faço isso. Nada. Eu não vou alugar em Rio. Eu falo pela televisão. Mas deixa eu completar. Pois não, pois não. Desculpa, desculpa, desculpa. Bom, você esteve... Eu sei que você tem, por exemplo, você conseguiu montar o partido em todos os estados, em municípios. Como é que é a história do presidente regional do Prona, numa cidade de Roraima? Informação de chega. Roraima é engraçado. Eu não me recordo se é Mucajai ou Caracaraí. É um cidadão extremamente humilde e eu estava lá fazendo a época em que era preciso construir o partido. E, assim, eu falei numa rádio que precisava de adeptos que me procurassem, né, que fossem lá procurar pra montar. Eu precisava de um número mínimo de filiados. Meio por cento do eleitorado. Era o que a lei exigia àquela época. Aí apareceu um olho muito simples e disse, eu sou eleitor do senhor. Eu tinha tido meio por cento, você lembra? Primeira votação. Aí eu disse, pois não, como é o seu nome? Ele disse, não, meu nome não tem importância. Pode me chamar de Boi. Boi. Ele deve estar ouvindo aí. Não é Boi. Aí, estranhíssimo. E, nessa mesma ocasião, eu estava com ele andando, vamos lá, e saí um sujeito enrolado numa toalha, está no banho. Um entusiasta, sempre há, porque é um lugar. Sempre há, de todas as pessoas. Entusiasta enrolado na toalha, há em todo lugar. Não, entusiasta do que eu digo. Pô, entusiasta das pessoas que aparecem e expõem suas, sempre há. Claro. E você, engraçado, e começou, foi assim, começou lá com um sujeito estranhíssimo. Um homem que... Com o Boi e o Enrolado. Chamado o Boi, esse sujeito, eu não me lembro o nome, enrolado, já saí do banho. É uma coisa muito engraçada, um episódio pintorista. E como é o nome do Boi, afinal? Não sei, não me lembro. O que ele deu para filiar, mas eu não lembro. Quer dizer, até hoje ele é conhecido como o senhor Boi mesmo. Boi, ele gosta da intimidade, é Boi mesmo. Ele gosta. Quando se falou aqui em preconceito, eu lembro que na época se falou em preconceito, eu perguntei se tinha algum membro do partido que fosse gay. Eu nunca mais estive com ele. Eu encontrei um cidadão... Eu encontrei esse cidadão com três jeitos muito característicos. Tocadinhos. Eita, lembra? Ah, lembro, claro. Nossa senhora. Ele também não deve ter se esquecido. Mas eu citei aqui. Parece, parece, não tem certeza. Parece. Ele é o quê? Presidente regional lá em... Não, regional, municipal. Municipal ou em Tocantins? É, e parece, não tem certeza, que agora no Prodição Polo, a doutora Maria, a nossa presidência, que pode dizer, parece que há também alguém. Não é nenhum preconceito. Aquilo de que eu não gosto... Parece que há também alguém que é gay só lá em Tocantins? Seja, eu não vivo procurando os gays, pelo amor de Deus. Eu não sei quem é, quem não é. Mas a minha pergunta é para saber se os gays podem procurar o partido. Claro, não tem nada contra um gay. Ele, eu... A senhora está dizendo... Tem. 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 Tem candidata que é... Como? Vai sair candidata a deputada estadual. E ela é homossexual. E ela foi bem aceita por mim. Não tem nada. Muito bem. Não tem nada. Então ela tem preconceito. Não. Contra raça também não tem. Não, é ridículo. Eu sou bestiço. Acorda minha pele. Vem que eu vou ter preconceito. Isso é um contrasenso. Eu não sei. Eu estou falando. Eu estou fazendo as perguntas que você deve estar já farto de escutar. Não perguntam isso para você. Se você é racista. Se você é preconceituoso. Mas como um indivíduo que tem miscigenação... Há muito tempo atrás, quando tudo começou. Hoje não. Não perguntam. Não, querida, não. Isso está superado completamente. Não vejo. Não vejo. Por que se possa lançar esse epíteto em mim? E outra coisa. Você, caso seja eleito presidente, você vai transformar em lei o hábito da siesta, de tirar um cochilo das três às cinco? Que fazer terrível. Já ganhou a década. Isso vai ser transformado em lei? Não. Agora explica. O senhor Jô Soares, que quer que chame de Jô, ele está dizendo o seguinte, que eu tenho hábito, não é bem de três às cinco, varia. Às vezes eu almoço às quatro e cochilo de quatro e meia, cinco e meia. O problema é o seguinte, quando se trabalha a noite inteira, como eu, a gente tira um cochilinho, isso é normal. É a quebra do Nick Temer, o quebra? Uma fraçãozinha. Mas isso não pode ser jamais imposto a ninguém. Isso é. Porque saiu uma pesquisa aqui que foi feita, que o rendimento dos funcionários, isso foi feito em uma empresa americana, eu até fiz isso na abertura outro dia aqui. O rendimento dos funcionários da empresa aumentou muito quando a diretoria obrigou que eles tivessem um cochilo. Recupera muito mesmo. É verdade. É outro homem. Você dorme quantas horas por dia? Durante a noite, três a quatro. E à tarde um cochilinho de uma hora, um pouquinho. Não está mal. Você sabe que nós instituímos aqui uma janela onde o povo pode reclamar e para isso basta subir no caixote. Eu vou botar alguém ali subindo no caixote para ver o que você tem a dizer dessa reclamação que eu não vi ainda qual é. Sobe no caixote, por favor. O que eu tenho a dizer é que precisa emprego para o pessoal mais velho, pessoal que não tem estudo, pessoal feio, pessoal que vem do interior, está sofrendo, por isso que está cheia as cadeias de ladrão, porque chega na cidade grande e as pessoas nem olham na cara, não dão emprego, precisa estudo, precisa referência, precisa dois anos de carteira não sei aonde, não sei aonde. E esse pessoal precisa comer, precisa viver, precisa fazer alguma coisa. Tem emprego só para os bonitos, para os estudiosos, para os lindos, para os jovens. E esse pessoal tem que mandar matar tudo então, é? Perfeito. Essa senhora está falando lá de Curitiba. De Curitiba. Excelente. O que o candidato tem a dizer a respeito dessa queixa? Quanto mais se desnacionaliza o Brasil, mais se quebram as indústrias, mais aumenta o desemprego. Quanto mais nós investimos em nós, no homem brasileiro, na indústria nacional, mais emprego haverá. Nenhum outro caminho existe. Tudo ou mais é conversa fiada. Quando eu, há poucos dias estava andando por aí, foi para Santos, estava com a doutora e vi assim, associação, fiquei assustado que eu não conhecia isso, associação dos empregados de semáforo de São Paulo. Semáforo, não sei se você sabia. Quer dizer, pessoas vendendo no sinal, no semáforo, vendendo coisas. Vendendo produtos importados. Eles não têm culpa, claro, querem sobreviver. Desempregados estão certíssimos. Mas eu digo, a que ponto nós chegamos? Aquilo é considerado um emprego, né? Ele está vendendo no sinal. E ele está vendendo produto importado. Quer dizer, para quem que está sendo criado emprego? Lá fora. No momento em que nós... Mas você sabe que lá fora a queixa é igual, né? É, só que não é para nós. Os Estados Unidos, por exemplo, a queixa dos operários é que estão fechando as fábricas porque é mais barato abrir fábricas em países como o Brasil, porque a mão de obra é mais barata. É, mas o volume do ir e vir é muito maior indo do que vindo. Se contejarmos, é igual a história de investimento externo, o que vem e o que vai, é muito maior a fuga de capitais. Eu costumo dizer o seguinte. Quem apresenta essas soluções miríficas, maravilhosas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu digo assim, vamos examinar bem a urina do cidadão. A urina. Fazer o exame de urina no sujeito. Por quê? Porque talvez ele tenha oligofrenia fenilpirúvica. Pergunta lá para o colega médico que te ajuda. Isso aí é um defeito congênito. Mas isso aí é um defeito congênito, você percebe no nascimento e corrige cortando... Não, a fenilolania, claro, o metabolismo. Não, mas e se não tivesse sido visto, ele chega, quem sabe, até ser candidato a presidente da república. É difícil porque as lesões são seríssimas. Sérias. O senhor como médico só não pode falar isso aqui, doutor. Mas nem todos, peraí, nem todos... O senhor como colega? Nem todos são lesados ao ponto de terem debilidade mental completa. Há todo um espectro, desde o indivíduo dito normal até o débil mental fruteirista. Mas não muda até as características físicas da pessoa. Da pele, vale um pouquinho, ele fica mais claro só. É, você vê que eu não preciso nem perguntar para o seu colega, que eu já sei. Claro, mas o senhor é um homem extremamente bem informado. O senhor também, doutor. Não, desculpa, o senhor não gosta. Ele desculpa, o senhor não gosta. Olha só, Enéia, problema de segurança que aflige o país inteiro. Qual é a sua solução? Não adianta você me dizer que, claro, há uma violência. Não. Que isso todo mundo sabe, tá? Morre uma pessoa por dia, às vezes até mais. Por hora. E realmente, por hora, tá uma coisa terrível. É, por hora, claro. E tá uma coisa terrível. Mas qual seria a solução do candidato Enéias para esse problema da violência? No modelo que está, eu não tenho solução. Eu não tenho... Mas você mudaria o modelo, né? Ah, mudando o modelo, eu mudo o sistema educacional. Eu faço o professor, mudo tudo. Eu tô falando... Ah, com o meu modelo? Não, porque como é que é com esse modelo? Você não quer se candidatar? Certo. Pra transformar o modelo? Isso, isso. Ou não? Sim. Então, no seu programa de governo, qual é a solução pro problema da violência? Existe o fenômeno tampão. Quer dizer, o aumento expressivo, explícito do policiamento. Quer dizer, aumentar de maneira explícita, e isso é uma maneira de conter, momentaneamente, claro. A médio prazo, só uma saída. Não, a médio prazo e longo prazo, nós sabemos que é claro um problema social, educação. Educação. É as pessoas terem o mínimo pra sobreviver. A curto prazo, é policiamento ostensivo. Em escola, pra evitar que até alunos matem colegas e matem professores, né? Em escolas, em todos os locais onde há aglomerados humanos, é triste falar, mas tem que ser policiamento ostensivo. Tem que reprimir numa fase inicial. Reprimir? Não tem jeito. Tente deixar o cidadão que hoje passou pra marginalidade saber que, muito embora ele talvez até... Você usaria o exército nessa repressão? Não, não, porque não, não. Eu fui militar. Eu fui militar quando criança. Fui, quando criança. Sim. Então foi escoteiro, não foi militar. Pra nós que já chegamos à nossa faixa etária... Hum, é criança, 18, 19. Não é isso, entendeu? Concordo. Então, na faixa da juventude mínima em que eu estive por necessidade pra poder estudar, e sou grato ao exército, nós aprendemos lá... Não, eu fiz curso em Belém do Pará, lá longe, né? Aliás, perdoe. Eu me inscrevi lá, inscrevi pro coronel, ele me disse, daqui do Rio, desculpa, eu tô em São Paulo, do Rio de Janeiro que fizesse inscrição, fiz, passei, fui o único que passou lá e vim pro Rio e fiz durante seis anos sargento do exército. Seis anos. Ah, sargento do exército. Ele não tem formação pra isso, ele talvez até se marginalize, ele não tem treinamento pra isso. É errado, totalmente errado. Quem fala isso, fala por desconhecimento absoluto de causa. O exército não tem que... A não ser calamidade. Sim, não. É outra coisa. Então não pode ser o exército. Tem que ser mesmo, é polícia, se lhe o polícia militar, aí é outra questão. E a gente, muita gente boa sabendo disso no Brasil. Chegando ao fim? Não, eu faço sempre o seguinte, né? Chega uma hora, nós estamos já no segundo bloco, que eu levo você até ali, à frente, até a plateia, e pergunto se alguém tem alguma questão, alguma pergunta pertinente a fazer, se você não se opõe. O que é isso? Posso achar a pasta aqui? Claro que pode. Quer dizer que você gostou do nosso motorista que foi buscar você lá? É, extremamente educado. Ele é candidato a ministro dos transportes, não? Não, não chega tanto. Não chega. Eu não conheço. Os ministros têm que ter preparo específico, eu não sei se ele tem. Talvez até o tenha. Também não sei. Exato. Alguém tem alguma pergunta? Diga lá, o último da fila. Qual é? Muito obrigado. Seu nome? Professor Enéas, Antônio José de França, Sorocaba. Professor doutor Enéas. Nossa senhora. O senhor, por que eu uso essa característica sua, fisionômica, que talvez, não sei, o physique de rol, talvez, o physique de rol, talvez seria uma forma que assuste as pessoas? Eu poderia estar errado com isso? E outra pergunta concomitante é essa? Por que que sempre nas suas entrevistas de rádio, por que que sempre vem aquele, meu nome é Enéas, tão forte? Bom, primeiro... Bom, primeiro... Professor doutor... Não, para com a obrigação, nunca me tratou assim. Para o senhor que fez a pergunta, o meu aspecto é o meu, com o que eu nasci. A barba vem a posteriori. Eu escrevia um livro em 77 e o tempo foi chegando, chegando, eu escaneuava todo dia e não dava tempo mais, foi ficando, ficando, ficando. Porque é preta, claramente, porque eu uso tinta. 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 Você usa mesmo? Sim. Senão seria branca como a sua? Você imaginou que fosse preta com a sua idade? Não, peraí, peraí, não tem como. Então tinta, peraí, não há nada... Tinta. Então há nada de extraordinário. Não tem tinta nenhuma, não. Que tinta? Ah, o nome da tinta eu vou fazer propaganda, não. Eu tô dizendo, tem tinta mesmo que não parece. É bem feito. É bem feito. É bem feito. Mas veja aí. Então a segunda pergunta, o senhor sabe. O nome? É, o nome. A segunda, o meu nome é, é meu nome mesmo. Quando? Meu nome é Sérgio Henrique, do sul de Minas, Paraisópolis, professor de História. Eu queria a sua impressão. O senhor manteria no cargo o Pedro Balan, como ministro da Economia, se eu por acaso fosse eleito, e o Armínio Fraga. Senhor, professor de Vila, resposta clara, como eu sempre dou, contundente, precisa. Jamais. Em nenhum momento eu terei esses senhores do igual, por uma razão só, são inimigos da pátria. Absolutamente inimigos da pátria. Jamais. Ó, quem são? Jamais. Jamais. Como eu vou chamar todos os candidatos, eu vou pedir para que vocês manerem nessas manifestações. Tá bom? Tá certo. Mais alguma pergunta? Ok? Lá no fundo, aquele senhor, depois você. Eu queria saber sobre a agricultura, seu projeto para a agricultura. Pois não. O Brasil usa apenas 13% das áreas, da área de superfície total, 13%. E com isso tem uma safra que chega perto de 100 milhões de toneladas. É só nos lembrarmos que a Argentina ali perto de nós, perto de nós, com soja, trigo e milho, chegou a 60 milhões. E tá falida com toda essa agricultura. A agricultura exige investimento, exige subsídios. Eu não tô dizendo nenhuma novidade, todo mundo que estuda sabe disso. Não é justo que nosso agricultor esteja amíngua. É fundamental que seja reativada aquela carteira do Banco do Brasil. Pra isso, aliás, é que ele foi criado, uma das razões básicas. Em que se injetem valores, recursos vultosos, porque é de lá que vem o pão. Do meu ponto de vista, a agricultura precisa voltar. Voltar a ser o que era. Precisa ter insumos. Precisa ter uma injeção que faça com que o pequeno agricultor deixe ser um escravo. É assim que eu respondo pro senhor. Tem outra pergunta aqui na frente. Qual é? De Uberlândia. Hein? De Uberlândia. Uberlândia, você no seu discurso, você propõe mudanças radicais. Como lidar com a velocidade, o mundo globalizado, voraz, a qual o Brasil é imposto pelo primeiro mundo? Perfeito. O senhor acaba de novo de tocar no cerne da questão. Globalização é neocolonialismo. Neocolonialismo. Globalização é a raposa e o pintinho. Ambos livres. Isso aqui é globalização. Nós aqui somos uma colônia. Nós não somos uma colônia do ponto de vista político, no papel. Mas nós o somos de fato. Porque para existir independência política, há que existir primeiro independência econômica. Então o senhor pergunta como lidar. Eu disse ali, sentado à mesa. Sentado à mesa. Pra não ser na mesa. Nós estávamos os dois na mesa. Sentados eu e o senhor Soares. Veja bem. É preciso sentar à mesa e discutir isso. É impossível continuar como se está. Da maneira em que nós estamos, nós estamos caminhando celeremente para o abismo. Esse é o ponto. Então como lidar com isso? Enfrentando o problema. Não fugindo dele. Não fazendo de conta, fazendo de contas como o avestruz. Não fazendo de conta que foi a cabeça. Não. O que nós temos feito até agora é não enfrentar o problema. É dizer, isso é insolução. Não, eu vou injetar recursos. Eu pergunto sempre de onde? De onde vão sair os recursos? Se dois terços do erário vão embora. De onde? Entendeu a questão? Ou se enfrenta a questão? Ou nós estamos fadados a caminhar para o abismo? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Enésio, eu queria terminar fazendo uma pergunta a você. Primeiro agradecendo a sua presença aqui conosco. Eu que tenho que agradecer. E eu quero fazer uma última pergunta. Que é o seguinte. Nos últimos governos que nós tivemos, existe alguma coisa que você elogie? Plano cruzado do presidente Sarney, caminhando para trás, né? Mas não deu certo. Não, não, não. Porque ele não fez as mudanças estruturais. Mas o início foi muito bom. Lembre-se. A senhora Maria da Conceição chorou ao vivo. Os economistas ortodoxos, os heterodoxos, todos bateram palmas. Por isso que eu fiquei assustado na época. Sim, mas era uma medida que necessitava logo depois de coragem. Eu peço desculpas. Não, plano colo não. Nada, nada, nada. Real, plano real. O plano real, não é duro falar, porque eu estou falando contra a sua excelência, o presidente da República, mas tem que falar, não posso mentir. O plano real foi uma farsa. Porque quando ele fez o dólar ser pareado ao real, ele criou uma condição que, se não tivesse rompido agora, nós é que já estávamos como a Argentina está. Não poderia ter sido. Mas agora que rompeu. É. Agora que rompeu, está caminhando. Eu mostrei que a dívida cresceu além da inflação. Você perguntar lá para trás, é melhor. Melhor exemplo lá para trás, Getúlio Vargas. Pode dizer o que quiser. Não, mas eu estou falando... Agora, recente. Recente. Recente só o plano cruzado, mais nada, não vejo. Eu conversei aqui com o candidato, o doutor Enéas, tá? Muito obrigado pela sua presença. E o seguinte, eu estou convidando todos os candidatos que vêm aqui, se aceitariam fazer um debate. Eu quero saber se houver um debate, se você está... É um prazer. É? Em 98 não houve debate. Então está certo. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí